Olá, eu sou o Daicir. Eu sou a Maria. E nós somos do canal 60 na Estrada. Hoje estamos aqui em Cachoeira do Paraíso. Aqui fica em Piruíbe, São Paulo. Então nós vamos visitar essa cachoeira para mostrar para vocês este lugar. Porque é bem difícil o acesso. Aqui nós tivemos... A estrada é bem ruim. Muito ruim a estrada. Olha, tem que ser bem teimoso para vir aqui. Então aqui para vir tem que ter bicicleta ou moto, acho que dá para vir tranquilo. E lembrando já, se inscreve no nosso canal e deixe o seu like lá que ajuda a nós no monte. Ok? Então vamos seguir essa trilha. Começar uma trilha agora. São 350 metros até a Cachoeira. Hoje tem um encontro aqui de ciclistas. Então estão lá passando agora para uma triagemzinha e nós saímos na frente. Mas nós viemos com a nossa casinha para cá. E a gente não aconselha ninguém vindo de carro para cá para esse lado. A gente sofre muito. A estrada é muito ruim. Mas muito ruim, né? Assim é quase que intransitável. A trilha aqui é bem sinalizada. Muito boa para se fazer. A trilha está melhor que a estrada, né? 100% né? Não precisa nem botar tênis para fazer a trilha. Aqui nós estamos dentro de uma reserva. É a maior reserva mata atlântica do país. E aí estamos chegando agora à base de uma cascata. Aqui tem um poço natural. Olha só como a água é cristalina. Dá para enxergar os peixes lá no fundo. Aí vamos seguir agora mais uma trilha para pegar a cascata em si. Vamos seguindo agora mais um trajeto de... de trilha. Aqui tem que ser lembrado de repelente porque a infestação de mosquita é bem grande aqui. Aqui tem uma vista da cascata. A cascata essa era usada muito tempo atrás como escorregador. Só com muitos acidentes que aconteciam aí com... com morte. Então foi eliminado. Não pode mais. Aqui na base... Na base da cascata tem em torno de 6 metros de profundidade. Então tem que ter muito cuidado aqui para tomar banho. A água aqui é cristalina. Olha como é cristalina essa água. Agora tem uma pequena trilha de volta. E aqui chegamos ao fim da trilha. De volta. E aqui estamos nas margens do rio. O bom aqui é água cristalina só. Hoje nós estamos aqui no sítio arqueológico aqui de... na cidade. E... Diz que aqui foi construída a igreja mais antiga do Brasil. mil quinhentos e cinquenta e um. Acredito que seja. Então nós vamos subir já. Realmente só tem quase ruínas. Então aqui foi o primeiro... o primeiro lugar que teve jesuítas no Brasil. Então aqui é Piruíbe. Nós estamos visitando uma cascata. E hoje estamos visitando o sítio arqueológico. E agora aqui foi construída uma escada de madeira. Mas no original tinha escadaria de pedra. que é um sítio arqueológico. É pequeno. Mas... a data de mil quinhentos e quarenta e nove. que foi começado a construir essa igreja. E ela... a construção dela durou oito meses. Até ficar pronta. E aqui então... data-se assim a primeira igreja do Brasil. dos... Então é um sítio arqueológico bem interessante esse aqui. E assim seramos esse vídeo de hoje. Que nós fomos visitar... Cascata... Paraíso né. É. Que... A estradinha não... Não ajudou muito. Não ajudou nada. Depois aqui bem no centro de Peruíba. Então vamos visitar... As ruínas aqui. Que... Não está muito preservado. Pela idade que ela tem né. Espero que tenha gostado. Então... Segue nós nas redes sociais. No... No Instagram. E aqui no Youtube. E se quer saber onde a gente está em tempo real. É... No... No Instagram. E deixa seu like. Seu comentário. E se inscreve lá. E... Se quer conhecer o Brasil. Vem com nós. Vem com nós.